O cerimão da montanha, onde nós estamos? Na montanha. Então, se foi essa montanha, aquela montanha... A verdade não importa, porque primeiro nós estamos em frente do mar da Galileia e nós estamos... e se a gente dá a palavra, a gente vai fazer direitinho como hoje estava o acontecimento. Ele deu a cerimão da montanha e depois Joshua queria se afastar num deserto. Quando a Bíblia fala deserto, não é deserto que não tem água, é deserto de população, ele quer de pessoa, ele quer ficar só. Conta a gente também a gente quer ficar só, gente. Me deixa em paz, ok? Então ele queria, mas o pessoal foi com ele atrás, isso que a gente vai fazer depois. Vocês vão ver, a gente vai descer com o ônibus e a gente vai no lugar onde foi a multiplicação. Então, o cerimão da montanha é um cerimão muito importante. Ele veio falar quem são os aventurados, mas eu tenho uma frase mais importante que ele veio no fim de todos os dois ou três capítulos. Tchau. Tchau.